O concurso vestibular de 2013 é formado pelo processo seletivo da UFSM e pelo Exame Nacional do Ensino Médio. O processo seletivo da UFSM é dividido em processo seletivo seriado e processo seletivo único, com a realização das provas referentes à primeira, segunda e terceira série do Ensino Médio. As provas seletivas são feitas de acordo com o programa Referência 2013, onde você também encontra as obras indicadas para as questões de literatura brasileira. A UFSM oferece vagas em quatro campos. São 3.715 vagas em Santa Maria, 305 em Frederico Pesfalen, 356 em Palmeira das Missões e ainda 200 vagas em Silveira Martins. São 103 cursos de graduação e mais de 4.500 vagas. 18 municípios realizam as provas da UFSM. São 16 no Rio Grande do Sul, além de Chapecó, em Santa Catarina, e Cascavel, no Paraná. Música A UFSM reserva 34% de suas vagas para candidatos que realizaram o Ensino Médio em escolas públicas. 5% para candidatos com deficiência que apresente necessidade educacional especial, além de vagas para candidatos indígenas. As inscrições para o vestibular 2013 da UFSM acontecem de 1º de julho até 16 de agosto, no www.copervis.ufsm.br. As provas do vestibular serão realizadas nos dias 6, 7 e 8 de dezembro. Música Dúvidas sobre isenção da taxa, processo de inscrição, listagem dos inscritos com local de prova, etapas de classificação e painel do vestibulando, consulte o edital e o manual do candidato do concurso vestibular 2013. Candidato, tire suas dúvidas através do site www.copervis.ufsm.br Pelo e-mail falecom.copervis.ufsm.br Ou pelo telefone 3220 8170. Busque seu rumo, vestibular 2013 da UFSM. Música Música